Pessoal, vamos falar hoje sobre Vectra GTX Laranja aqui no canal, faz tempo que ele não aparece e sim pessoal, eu estou resgatando aos poucos a história desse carro além da gente estar salvando um carro, um carro legal, a gente está salvando também uma história bacana por isso pessoal, estou reunindo o máximo de coisas que eu achar da época, do lançamento do Vectra em 2007 o Vectra RET, o GT, o GTX, tudo o que eu estou achando de material de imprensa seja banner, seja uma revista, uma apostila, tudo o que eu estou achando na internet ou mesmo digital, mesmo físico, eu estou reunindo para trazer para vocês e mostrar para vocês para deixar esse projeto realmente original e completo e sim pessoal, achei algumas coisas bem legais, com a ajuda de vocês inscritos alguns inscritos ajudaram a gente, um abraço até para o Lucas que deu um material para a gente o Jander que deu uma outra peça que vocês vão ver daqui a pouco então os inscritos estão ajudando, se você quer ajudar também, de repente você achar algum material exclusivo caçando na internet mesmo, no Google, eu vivo caçando algumas coisas de repente você achar uma foto do Vectra laranja com a placa sem estar coberta então eu quero achar coisas sobre o Vectra de DX laranja e mais ainda, se possível, sobre a nossa unidade que é a Gen 4531 essa é a nossa unidade e se eu achar alguma coisa sobre ela seria mais legal ainda para trazer aqui no canal então, eu estou trazendo isso aqui hoje para vocês, pessoal porque o carro está lá parado faz tempo, esperando algumas peças para ser montado já está até que adiantado algumas coisas, mas ainda faltam poucas coisas inclusive eu passei lá mais cedo na oficina e eu vou mostrar para vocês agora como é que está lá o carro e depois eu vou mostrar para vocês o que a gente conseguiu reunir de material oficial da época de 2007 beleza? Vamos lá! pessoal, só para vocês acompanharem como é que está aqui hoje a gente vai mostrar essas peças que a gente tem, raras aí, toda essa história desse carro ele está parado há um bom tempo aqui, então ele está realmente bem sujo, bem feio o motor antigo está ali naquele lugar e aqui pessoal, entrando então o bloco zero, como vocês acompanharam aí a compra já colocou várias mangueiras novas aqui vai ter toda a parte de mangueira nova, o alternador foi dado um trato nele a gente levou ele para fazer uma revisão, inclusive ganhou um banho químico está aqui com esse coxinha apoiando, é um coxinha antigo, mas vai entrar um coxinha novo aqui então realmente vai ficar tudo zero aqui nessa parte do motor o cabeçote deu um problema, então isso aí vocês vão acompanhar em outro vídeo mas o cabeçote que a gente tinha comprado veio muito ruim e a gente já comprou um novo, então vai chegar um novo cabeçote aqui e aos poucos já está realmente ganhando forma aqui, não falta muita coisa mas o carro realmente está bem parado há um bom tempo inclusive tem bastante coisa dentro dele, enfim então é salvando realmente essa história, como a gente vai mostrar aí no vídeo todas essas coisas que a gente tem reunido sobre a história desse GTX Varanjo aqui e realmente salvando o carro, porque tudo que estava no carro era ruim não tinha nada de bom nesse carro de peça, que foi feito com ele de revisão, de manutenção então tudo estava bem ruim e aos poucos vai salvando o carro aí então vocês viram o Vectra lá na oficina, o projeto está em andamento faltam várias coisas, mas do que estava o carro já está em um bom andamento pessoal, vou mostrar para vocês agora tudo que eu consegui reunir de material oficial material que eu achei na internet e também material físico sobre o Vectra Laranja para vocês verem que a história desse carro realmente é grande tem bastante coisa do carro na internet e olha só, que bacana pessoal, porque de tanto pesquisar no YouTube, no Google, enfim, em todo tipo de lugar eu achei esse vídeo aqui, que é um vídeo mostrando a apostila de treinamento do Vectra GT, né? Vectra GT, que foi lançado em 2007 mas com, frisando aqui o GTX Laranja que era um grande destaque aí eu fiquei analisando essa apostila aí eu falei, poxa vida, eu queria muito ter uma dessa e olha só, eu mandei mensagem para o Lucas aqui que é o dono desse canal, inclusive os comentários do vídeo estavam desativados então eu fui em outro vídeo dele e comentei e olha só quem está aqui a mesma apostila do vídeo sim pessoal, o Lucas mandou para a gente de presente eu perguntei até se ele vendia mas não, ele deu para a gente aqui e doou aqui para o canal então a gente tem agora esse material oficial que é muito legal, galera isso aqui é apostila de treinamento que é para as concessionárias argumentarem aí para os seus clientes quais são as vantagens de comprar o Vectra na época perante aos seus concorrentes diretos então aqui mostra muita coisa se eu mostrar tudo aqui no vídeo vai ficar bem extenso mas enfim, olha só as fotos oficiais do Vectra tem todo um sumário aqui mostrando muita coisa do carro olha como é o destaque realmente o GTX laranja então esse carro teve um marketing muito forte esse aqui é o GT vermelho um GT vermelho até parece o mesmo na foto mas é um GM GT não é GTX e é vermelho até parece laranja aí na foto mas não é então olha só o grande destaque que foi esse carro na época o marketing que a GM fez nessa época foi muito grande em cima desse carro e está aqui olha quanta foto legal tem um GT prata aqui também então tem todo um material muito legal aqui falando sobre o carro esse é o GT e o GTX laranja não sei qual é a sua unidade tá pessoal eu queria descobrir mas não sei vai saber se não é a nossa pode ser que seja pode ser que não seja acho que não é porque as fotos aqui são de um automático então acredito que não é o nosso ali enfim pessoal esse foi um grande material que eu consegui físico tá teve um inscrito que tem um banner gigante do Vector a laranja mas ele acabou não não querendo vender ou doar enfim ele quis guardar pra ele vou ver se eu até coloco uma foto aí na tela pra vocês verem aqui ele seria fantástico mas a gente não conseguiu quem sabe a gente não consegue mais pra frente alguma coisa parecida e olha só pessoal mais uma coisa física que a gente conseguiu que foi muito legal o Vectra foi o primeiro carro no Brasil a vir com o GPS de fábrica o GPS de série foi o primeiro carro nacional a vir com o GPS de série e olha só que a gente conseguiu sim conseguimos o GPS original do Vectra foi o Jander que deu aqui da cidade também um inscrito e amigo nosso aqui um abraço pra ele e olha só pessoal mais impressionante o GPS está em funcionamento ainda ele liga funcionando normal olha só eu vou até mostrar pra vocês que é o mesmo olha aqui é exatamente o mesmo o aparelho e realmente funciona cara vou clicar aqui vou colocar uma musiquinha aqui rapidinho vai ter que pausar senão dá direito o autoral acaba com a monetização do vídeo mas enfim veio o GPS deve colocar aqui pra vocês verem legal ele é rápido até interessante o sinal de GPS dele está meio bugado mas dá pra fazer funcionar com a ventola também original e até mesmo um carregador então funciona está só na bateria e está ligando coisa de 2007 hein pessoal impressionante o aparelho funcionando bem até hoje olha aí o GPS está sem sinal está vendo mas enfim isso aqui foi muito legal porque olha só eu não mostrei aqui pra vocês mas olha como que é exatamente o mesmo aparelho né então está aqui mais um item original da época que era um grande destaque de divulgação tá pessoal isso aqui era um grande destaque de divulgação para mostrar para lançar esse carro né fez boa parte do marketing foi esse GPS aqui e a gente conseguiu mesmo que seja só para expor no carro nem vai usar direito mas só para ter essa peça original e o restante do meu material pessoal é digital né tudo que eu achei na internet e olha só eu até coloquei de wallpaper do meu computador que são as fotos aqui os banners que iam para a revista enfim iam para vários lugares aqui a postila e eu achei em boa qualidade inclusive vou disponibilizar para vocês uma pasta né num drive aí para todo mundo ter acesso e inclusive contar com a ajuda de vocês se vocês acharem mais fotos em boa qualidade para vocês colocarem lá também então a gente vai se ajudar aí a resgatar essa história então aqui eu tenho vários materiais inclusive até um documento de uma outra unidade aqui que eu achei nem sei como tem o release aqui do carro com as imagens originais olha que legal tudo sobre o laranjão mesmo imagens oficiais da Chevrolet então vai estar tudo lá nessa pasta digital para vocês esses wallpapers aqui também que são estão em ótima qualidade difícil você achar coisa de boa qualidade de 2007 na internet até porque em 2007 a internet era bem diferente de hoje então se achar esse material aqui é bem raro então cacei muita coisa inclusive baixei o vídeo da apostila vai que sumia mas nem imaginava que a apostila eu ia ganhar ela pessoalmente aqui da física mesmo e a mesma do vídeo inclusive tem algumas fotos do carro essa aqui dá até para usar no celular que ele está em formato de wallpaper então são boas fotos tem o comercial do carro eu guardei aqui comercial a unidade do comercial aqui é a GEN 003541 isso mesmo 3541 a nossa é 4531 só inverte ali tem até aqui de um outro canal que eu achei uma festa sobre o lançamento do carro então tem bastante material legal você vê que o marketing desse carro foi muito forte na época tem uma unidade passando dinamômetro também da época do salão do automóvel será que é a nossa o nosso motor judiado desde novo quem sabe não dá para saber porque está com a placa tampada então tudo inclusive até o backup do GPS aqui eu coloquei tudo aqui esse material está disponível para vocês acessarem e também ajudarem tem até coisas para quem tem ventre tem umas funções ocultas do ar-condicionado posso até fazer um vídeo sobre isso está tudo disponível para vocês esqueci de mostrar isso aqui pessoal olha só um vídeo antigo do Batistinha na época que ele pintou as 10 unidades essa aqui é uma unidade prata que estava sendo pintada então foi dessa maneira porque vocês perguntam por que o capô é branco por dentro porque foi pintado só por fora olha aqui como foi então dá para ver exatamente aqui como o carro foi pintado então as 10 unidades foram pintadas pelo Batistinha dessa maneira aqui essa aqui é uma outra unidade porque era prata a nossa era branca originalmente isso foi feito oficialmente pela Chevrolet junto ao Batistinha então olha até esse material a gente acabou achando na internet está tudo na internet é só caçar galera então é isso pessoal estamos salvando um carro legal que é um Vectra GTX naturalmente já é um carro legal que eu gosto e esse aqui pessoal se a gente pensar em anos atrás se a gente imaginar que a gente teria uma unidade era um sonho ter um carro desse aqui no canal então é bem legal estar fazendo esse projeto aqui com vocês então é isso pessoal se vocês curtiram quem não é inscrito no canal se inscreve deixa o like e comenta se você achar mais coisas acessa o link aí na descrição para você jogar lá na nossa pasta eu acho que vai dar para fazer isso pelo que eu vi ali acho que dá para fazer isso se não der deixa nos comentários que a gente tenta resolver e é isso pessoal tamo junto até o próximo vídeo do GTX e nossos outros projetos aqui no canal valeu tchau 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 Obrigado.